Aparecia a minha mão, aparecia meu cabelo, meu olho, apareceu caminhando no fundo durante três segundos, assim. Eram coisas bem passageiras. Passante. Me chamaram pra fazer também. Tá, eu fiz Casas e Acasas, né, que são as irmãs. Três irmãs, a favorita, novela, gente. Você decide, entendi. Não, eu decidi novelas. Liga direta. Mas o que você quer ser? Eu fui a atriz principal. O que você quer ser na vida? O que eu quero ser na vida? Olha, eu... Rica e famosa. Não, eu queria... Rich and Famous. Eu acho que ser reconhecida já é o bastante, assim, e ganhar o seu dinheirinho no mês, eu acho que ia estar o suficiente. Eu sou apaixonada por televisão, eu gosto muito, eu acho mágico. E eu gostaria muito de quem sabe... Plasma ou LCD que você gosta? Como? Não, sim. Vai, vai. De gosma, de privilégio, aquelas de gosma, de plasma. Eu gosto muito de televisão, então assim, eu pretendo, quem sabe, continuar, fazer alguma coisa na mídia. Piadas playboy. Continuar, pretendo. Você quer televisão? Pretendo, pretendo, muito. O seu perfil é muito interessante, assim, analisando o seu filmar. Obrigada, impostor. Obrigado. Pode me chamar de Silveirinho aqui, que é um outro personagem. Desculpa. Mas tudo bem. Nem é reconhecido. Não tem problema. Mas ao mesmo tempo, eu percebo assim, que você é uma pessoa que... Você já participou de... Você já mandou fita pra reality show, Big Brother, algo parecido? Não, nunca, nunca. Você daria bem? Eu acho também, muitas pessoas me dizem isso, que eu me daria muito bem com reality. Quem sabe agora, né? Sendo um pouco conhecida, não tem agora um novo reality que tá chamando o pessoal que é mais ou menos na mídia já? Qual, fazenda? Fazenda. Fazenda, quem sabe. Fazendinha, tem que fazer a fazendinha, né? Fazendinha é gostoso. Tem que fazer a fazendinha. Vou contar a piada da Playboy aqui. O médico atende um velhinho milionário que tinha começado a usar um revolucionário aparelho de audição. Diz o médico. E aí, seu Almeida, você tá gostando do aparelho? É muito bom. E aí, sua família gostou? Ainda não contei pra ninguém, mas já mudei meu testamento três vezes. Acabou a piada. A piada do Sena. Acabou a piada. Parece o Sena. Essa é a piada? Juro por Deus, cara. Jura? Piadas na Playboy. Mas é a copa da Ragoa. Isso aí é pra ter raiva. Mas isso aqui, há muitos anos, é sem graça. Quem é o filho da mãe descreve? Não, o cara do humor tá... Não, isso aqui eles mandaram. Jorge. Não, é o eleitor que manda, não é, Emílio? Jorge Barbosa. Um menino de oito anos entra num bar e ordena a garçonete. Me manda um uísque duplo com duas pedras de gelo. Ela olha, estupefata. Estupefata é boa. E pergunta, o que é isso? Você quer me... Tu tem problema com homens? Tu tem namorado? Tem alguém assim? Olha, solteira sim, sozinha nunca, né? Mas eu... Que polêmica. Sério, Laura. Solteira sim, sozinha. Sozinha nunca. Colocar essa frase na veja. Frases da filha. Ai, meu Deus. Solteira sim. Já tem uma frase polêmica aí que eu larguei aí, que foi sem querer. Sério? Que não é o me interdito. Deixa eu ver. Você gosta de ser dominada? Gosto de ser dominada? Olha, viu só, cara. Eu falei isso pro menino que fez a entrevista. Mas eu não imaginei que ele fosse... Não distorcer, mas... João Pedro... Que ele fosse jogar assim na lata, sabe? João Pedro Jorge. Ele que distorceu sua frase aqui. Ele não distorceu, mas eu não falei dessa maneira tão... Mas o que que é dominada? Chicotinho? Velhinha no mamilo? Velhinha no mamilo. Costelinha quebrada. O que que é? Tem coisa aqui. Algema. Velhinha no mamilo? Velhinha no mamilo. Você gosta de um chicotinho? Aquela calça de latex pra dar aquele volume gostoso? Não, não. Prender na cama. Algema. Eu tava dizendo... Mordidinha na orelha. Até quem lê minha entrevista aí vai ver. Eu gosto de... Como eu sou... Eu gosto de homem com pegado. Homem o quê? Com pegado. Homem com pegado é bom mesmo. Você gosta de homem com mão grande? Isso. Tá vendo? Homem com mão grande. Pra quê? Também pra pegar? Pô, eu sou grande, né, gente? Tem que ter uma coisa... Enorme. Você tem um jeito bem norte-americano. Parece aquelas mulheres da Playboy dos Estados Unidos, da mansão lá do rapaz, que eu não recordo o nome. Legal. Tá bom. Que bom. Fominate, fala mais. Chicotinho. Chicotinho estrala. Não, muito bonita, revista. Estrala mesmo. Não é? Hein, Geleia? O que você achou, Geleia? Bo, bo. Ah, eu tô esperando pra ver. Não chegou a mim, não. Ai, passa pra ele aqui. Você tem alguma curiosidade, Geleia? Tem nojo, aí demora. Então, na verdade, no processo de mumificação de um ser, os sacerdotes egípcios, eles tiram vários órgãos do corpo. Você está lendo, você decorou essa pergunta também. Eu decorei, gente. Eu sou um anel, eu sou um... Eu decorei. Eu sou um ator. Como é que faz a mumificação? Então, eles tiram os órgãos do corpo do ser. E o primeiro que eles tiram é o cérebro. Eu quero saber se você, como múmia, se considera uma mulher sem cérebro. Tipo, faz lá o modelo bonito e burra. Tá, eu então vou te responder. Sabe por onde que eles tiram o cérebro das múmias? Eu não. Eu nem queremos saber. Pelo nariz, com um gancho. Todo mundo sabe que fio. Eles passam um gancho e puxam lá de dentro. E eles colocam dentro do corpo dessas múmias, né? Como é que é? Ouro. Cheiro, né? Tipo, uma estopa, né? Estopa. Cheiro? Ah, eles botam e empalham a múmia, né? Por dentro. Pra não dar cheiro. A minha avó é empalhada. Fica lá em São Manuel. Na sua casa? Do lado da lareira. Da cabeça dela. Na lareira, lá na casa do Emílio, tá velho. É só empalhar. Você pode empalhar. Dá pra empalhar a pessoa? Os avós. Na mesa de tranca. Do lado da churrasceta. Cadeira de balanço, tá velho. Não, mas respondendo a pergunta dele... E aí, tu tem cérebro? Não, eu não sou uma mulher sem cérebro, não. Eu sou uma pessoa... Eu gosto de ler. Eu gosto de... De mim... Tá sempre interagindo com... Não sou muito estudiosa. Não sou muito, né? Esse negócio de faculdade. Não... Não... Já tentei duas vezes, não rolou. Esse papo de trabalhinho, de faculdade, me mata. Como assim? Ah, e fazer... Se reunir na casa dos amigos. É, se reunir em grupo, fazer trabalhinho. Cara, tem que trabalhar pra pagar a faculdade. Aí vai ter tempo de... Sabe? Ficar fazendo... É, muito trabalhoso. Aí eu acabei caindo fora. Mas eu sou... Eu gosto de ler muito. Gosto de... De estar sempre atualizado. É, mas ele não fez a pergunta e a gente também não respondeu a pergunta. O que você queria saber do processo do mundo? Se ela não tem cérebro. Se ela não tem cérebro. É, tipo de loura. Tem essas modelos, né? Por aí que... É invejinha da Baitola. Corpo bonito, mas é burra. É inveja da Baitola, sim. Eu não tenho inveja da Baitola. Não, imagina. Eu acho da revista. Gostou? Gostei. Você tem inveja da Xuxa, Jorge? O sapato. Eu tenho inveja da Xuxa. Você tem inveja da Xuxa. Você queria ser a Xuxa, bicho. Não, não... Ah, mas isso não é... Você dança igual. Você canta as minhas... Eu admiro a Xuxa. Não, senhor. Isso não é inveja. Você acha que você é a Xuxa? Não. Não, eu não acho a Xuxa. Ela fica nervosa. Se eu fosse ser alguém, com certeza eu escolher a Xuxa porque a Xuxa tem perfil. Ah, você é um ciclo. Mas... Eu não tenho inveja da Xuxa nem de mulher nenhuma. Claro que tem. Você acha que a Xuxa... A Xuxa tem perfil? Eu acho. Quem mais tem perfil? Você. David. Não, não tem perfil. Não, ele me legou a Xuxa. David com perfil. Vai, quem mais tem perfil? O perfil. O Xuxa, Meneguel. A Amanda, por exemplo, não tem perfil. Isso é a Xuxa. A Amanda tem Dengue. O Daniel tem perfil. O Carioca é meio perfil. E a Bebezona aí? A Bebezona tem muito perfil, viu gente? Tem perfil, né? Olha... Você olha assim, dá até umas coisas na gente. Dá, o que que tu segue? A tem você, David? Mas... A tem você, David? Faltou um brinquedinho, a surpresinha. Faltou a surpresinha nela pra ele gostar. Fala assim. Não, não, porque não. Aí só se eu fosse uma travessinha, né? Faltou a surpresa. Uma coisa é certa. Só se eu fosse uma travessinha. Se eu for que me interessar pro travessor, eu pegava a mulher, que é muito mais bonita. Desculpa, Laura. Eles são muito baixos aqui. Não, mas deixa eu perguntar pra ele quem joga. Você conhece lá em Niterói, lá você já ouviu falar do Morro do Querozene. Ai, não, graças a Deus. Ele é lá do Morro do Querozene. Foi o único morro que não desabou. Porque é um fósforo lá, então. É... Foi o único que não desabou lá. Ali, ali, ali existia. Ali é pesado. Belfor... Como é que chama lá? Belfor Rocha, compadre. Belfor Rocha. Tá vendo o irmão? Tem uma pergunta aqui e eu perdi a pessoa. O irmão quer fazer propaganda da loja dele lá. Não. Mas tá meio caído. Posso usar propaganda da loja pra caído? Nem passa lá, filho. É, eu falei pra ele. Nem passa lá. Mas ele vai fazer depois. Tinha uma pergunta boa aqui, mas eu perdi a pessoa. O Twitter? Mas a pergunta do Twitter é a seguinte. Você já ficaria com homens casados? Você já ficaria? Se eu já fiquei ou se eu vou ficar? Ou você ficaria com homens casados? Se eu tô ficando... Nossa, ele tá com homens. Tá louca. Tá louca. Não, não, assim... Não se comprometa. Eu acho que se rola uma coisa legal... Você destruiria um casamento? A louca destruiria. Já destruí. Eu acho... Sério? Sério, moça. Que gostoso, hein? Eu tô brincando. Fala sério. Não, não. Mas eu tive um namorado que terminou um noivado de oito anos pra ficar comigo. Você era outra? Eu tinha dezoito anos na época. Ele tinha trinta e dois. E por que que não deu certo? Por que que não deu certo? De quem? De meus pais. Na hora o cara se arrependeu de casar com a tralha dela. Por que que não deu certo, Laura? Ah, é porque eu era muito nova na época. Eu acho que o cara velho queria casar, ter filho. E eu tava recém começando a descobrir meu potencial. Eu falei, quer saber? Eu tô caindo fora. Você acabou com a vida dele? Acabei. Vai, todo mundo diz isso. Parabéns. A filha dele me odeia. A filha dele me odeia. Não sou nada, Amanda. Você fez o cara largar uma mulher de um e que ele largou. Mas ele largou porque ele quis. É, largou porque ele quis. Não obriguei ele. Mantei uma arma na cabeça dele e falei, larga a mulher, larga todo mundo. Até porque se ele fosse inteligente, mantinha as duas. Até porque, com certeza, você deve ser maravilhosa. Só eu já falo. Olha, Iveta, Ana. Com certeza, você deve ser maravilhosa pra ele querer ter largado. Ah, meu Deus. Não queria largar você, que bunda linda. Não, mas eu vou falar um negócio pra você. A beleza... Ela acaba. Não, não é que acaba. Sim, é uma coisa... Não, eu acho que ela muda. Não, não. Conforme o tempo... A Hebe não é bonita. Eu acho. Quem? Ela falou que a beleza muda. Não, a Hebe não é mais bonita. A Hebe é glamourosa, gente. O que é que ela acaba? Ela é uma senhora. Então. Uma senhora. Então, acabou. A mulher é poderosa. A beleza. A beleza. Você se acostuma à beleza. Claro, com certeza. A princípio chama a atenção, mas depois você se acostuma com a pessoa, tá bom, hein? Tocando, hein? Tá abaixo, hein? Tá, tá abaixo aí. Normalize, Sérgio. Normalize. Edmund, né, Excel? Um abraço forte pro Edmund. Bem-vindo. Pro Edmund. Viu? Desculpa. Você tava falando da beleza, desculpa, foi super delicado. Que a beleza acaba, e na verdade... Não, não acaba não. Você se acostuma. É comum, é comum, é comum. É comum com uma tela de computador que você se acostuma com o carro. Você fala, nossa, que gato, o gato. Aí você tem que começar a conviver com aquela pessoa. O Daniel, eu achava o Daniel lindo, mas eu acostumei com ele, eu achei ele normal. Exatamente. Acho ele boa, né? É isso aí. Isso aí, Daniel. Pra você nunca perder o foco da beleza da pessoa, você tem que admirá-la. Eu acho. É, eu. Tchau, tchau. Obrigado.